Música Música Ele é o rei, foi pra ir agora, quem é que vai me enfrentar? Já pediu o sol, já pediu a mar, já pediu a lua Mas o seu ar no céu já pediu, mas de tudo que você tem, ninguém é a lua Música Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser Mas eu não sou atento, o seu sinto dor, tenho que chorar Música Porque eu não sou atento, o seu sinto dor, tenho que chorar Música 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 Na sua pluma, prazer em alto e sua pluma! No seu lar, vamos prazer! Pega uma organização! Toda essa galera maravilhosa que eu venho jogando! Só pra vocês! Lá 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 lá! Abusar! Propriado e nudo de nudo deusante! Abusar! 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 A luz acerta o vento, traz o vento e o vento Abusar Ninguém faz questão de um prazer Abusar Vendo que dá sofrimento, que serve e procura Abusar Vendo que nos mandou, não vejo a hora de você chegar 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 Galera, vocês um futebol amém! Galera, como é César, parecinha? Só enquanto a galera arrumou o som deles aqui, beleza? É um paletinho pra vocês aí. Vou mandar uma florzinha de Itaúnas então, ok? Acaba o repertório, vocês são foda-se. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Amém! Boa a ferrama Psalm A luz durante o meu vagas Tudo que ela faz é minhapose Tudo que ela usa piedade é minha mão Acendendo as canções que são de todos mais Uma noite branca, uma noite branca, uma noite frita, uma Filhão, asustanas, os vagalumes, sempre é a mão de vinhos e o perfum Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar de manhã Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar de manhã Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar de manhã Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar de manhã Uma noite branca, uma noite branca, uma noite frita, uma Filhão, asustanas, os vagalumes, sempre é a mão de vinhos e o perfum Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar de manhã Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar de manhã Eu vi o passo preto, logo cedo o passo preto cantar de manhã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL